Música Em teu nome me adorei Ouvi-te em que eu não vou Atravessar esta terra Mas te diga que eu sempre vou Em teu nome me adorei Em teu nome me adorei Eu quero o teu poder Cadeiras ao poder Eu quero em ti Eu quero em ti Eu quero em ti Tu me trouxe meu Deus Em tua vida Eu quero em ti 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 Pois o meu Deus Eu quero em ti Cadeiras ao poder Eu quero em ti Eu quero em ti Eu quero em ti Meu Deus Eu quero em ti Eu quero em ti Cadeiras ao poder Eu quero em ti Eu quero em ti Eu quero em ti Se Deus a dor irá cumprir 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 Eu creio em Ti Eu creio em Ti, meu Deus O impossível eu sei Milagres eu tenho Eu creio em Ti Eu creio em Ti, meu Deus Eu creio em Ti 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 Conhecer Que presença Que eu não fiz Aleluia! Que presença Que eles vão divertir Que presença Que eu não fiz Que presença Que presença Que presença aqui É o teu poder Mato o teu querer Mato o teu poder Mato o teu poder Mato o teu vencer Se a vida é o mesmo a ti Eu só quero Conhecer Eu só quero Conhecer Conhecer Enfrica Conhecer 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 Para nos O beijo não vai me parar O grande socorro me fez Eu penso que o mar esteja em frente Tenho certeza que eu vou passar O beijo não vai me parar O beijo não vai me parar O grande socorro me fez Eu penso que o mar esteja em frente Tenho certeza que eu vou passar O beijo não vai me parar O beijo não vai me parar O grande socorro me fez Eu penso que o mar esteja em frente Tenho certeza que eu vou passar O beijo não vai me parar Tenho certeza que eu vou passar O beijo não vai me parar O beijo não vai me parar O beijo não vai me parar Minha vida eu penso a ti Eu só quero te conhecer Eu só quero te conhecer O beijo não vai me parar 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto